Estou de volta! Mais um vídeo nesse canal lindo maravilhoso que tá crescendo! Obrigada, gente! E eu vim com o quê? Com o quê? Vocês já viram no título, né? Mais um vídeo provando roupas da Shein. Vocês amaram? Estou aqui fazendo... Então estou aqui fazendo mais um. Então vamos começar! Começar com as roupinhas mais básicas. Peguei essa camiseta que eu achei ela muito fofa. Olha, uma árvore... Uma árvore não! A louca! É aquele negócio... Tem o tio de leão que fala, né? E aí está escrito Just Breathe. Ela tem tecido bem gostosinha, assim. Eu peguei um número maior e ficou ótimo. Do jeito que eu queria mesmo, porque eu não gosto de nada agarrando, sabe? Se você gosta daquela tipo baby look, aí compra o seu tamanho mesmo. Se você gosta mais larguinha, assim, no cart pegando... Aí fica no número maior. Amei essa daqui, hein? Gente, essa outra... O tecido! Vocês não têm noção! O que é esse tecido? Maravilha! Maravilha, Jerry! Aqui está falando... Stay wild, child! Fiquem... Wild! Criança! Não sei como é wild! É muito fofo! Eu pensei que as duas teriam o mesmo material. Mas não, essa daqui tem material de camiseta bem normal. Mas essa daqui, assim, ó... Meu Deus! Dá vontade de dormir agarrada, assim. Sério, de verdade, gente. O tecido dessa daqui é muito bom. E eu vou deixar os links aqui das roupas todas aqui embaixo, tá? E lembrando que tem cupom de desconto pra vocês! 15% de desconto em qualquer peça. Não tem quantidade mínima de compra. Ai, gente, só vai, né? Ai, de nada! Ai, gente, esse vestido é tão fofinho! Olha, ele é muito fofo! Dá pra usar com a manguinha de fora. Ou... É... Com a manguinha, não. Com o ombro de fora. Ou aqui, assim. E olha a barra. Ó, e tem um elástico aqui, né? No meio. Que é bom que dá uma cinturada. E olha essa barra! Que coisa mais fofa! Ai, não, gente! É Marvicherry! Muito fofo! Eu achei ele lindo. Ele não é forrado. Mas ele não é transparente. Talvez seja. Até agora, ninguém viu a minha calcinha. Então eu acho que funciona. Ai, tem a jaqueta Marvicherry. Que caiu. Gente, olha essa jaqueta. Ai, tô até com medo de mostrar aqui. Porque a minha irmã tá querendo roubar todas as minhas roupas. Ela quer que eu dê tudo pra ela. Não vou dar, não! Eu tô bizarra. Olha essa jaqueta. Não, maravilhosa. Se o meu pai tivesse aqui, ele ia falar. Nossa! A roupa veio estragada. Calma, eu adoro esse negócio aqui. Aí, ó. Aí ela tem outros... Outro trem aqui. Ai, gente, ela é linda. Ela é tudo. O vejo é lá desse inverno acabar. Que eu poder usar. Mas, enfim. Marvicherry! Ai, agora, ó. Eu nem tento dar roupa nesse vídeo. Mas, tudo bem. Aí, eu comprei esse daqui. Que não dá pra entender muito bem quando eu tô mostrando aqui assim. Ah, tá que dando esse. Ó. Ele é assim. Muito fofo. Amei. Mas, sou nada. Na verdade, assim. Não tô tão apaixonada por querer a amostra alcinha do sutiã. Aí, tem que usar sem sutiã. Mas, quem tem a seta grande, as peixolas, não dá pra ficar usando sem sutiã. Porque eu preciso dar assim, um negócio que me segure. Enfim. E a última peça, mas não menos importante. Gente, uma calça branca. Ai, olha. O flash até estourou. Uma calça branca. Marvicherry. Ai, linda. Nunca tive uma calça branca na minha vida. Eu achei chique. Achei assim. Cara, de riqueza. O que vocês acharam? Lindo, né? Enfim. Deixa eu ver. Acho que é isso, cara. Não tem mais peça. Ai, essa peça aqui, ó. Eu já mostrei no outro vídeo, né? Se você não viu... Não sei o que você está perdendo. Vai nesse canal, já se inscreve, dá seu like. Vai lá ver o outro vídeo. Fora todos os outros vídeos que tem aqui nesse canal. Maravilhoso. Perrengue que já passei. Ai, devia fazer um vídeo. Me maquiando e fazendo perrengue. E contando uma... E contando uma história, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Enfim, gente. Me segue lá no Instagram também, ó. Já postei vários vídeos contando uns perrengues. Quando eu fui assaltada. Quando eu tive que ficar de negado. Quando... Ai, tudo. Enfim. Beijo. Me liga. Bye.